Partiu, agora é a hora, agora é a hora, vamo, vamo, só vamo, pau lendário, pau lendário, partiu, 1, 2, 3 e... vai! Turn down for one! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, e galera, hoje estou aqui na conta da Dani Zord, isso mesmo, a Dani, minha brother do coração, ela me falou o seguinte, eu estou com vários baús muito top, e eu queria muito ganhar a Bandida, isso mesmo, ela quer a carta lendária da Bandida, a nova carta lendária do jogo. Bom, mas antes de tudo, quero mandar um abração, um beijo pra ela, e pros filhos dela, o Pedro Henrique e o Gabriel. E agora é o seguinte, galera, nós vamos abrir aqui alguns baús muito top, na conta da Dani, é isso mesmo, na conta Dani Zord, a Clinocan de Zordes, então se você precisa de um clã da hora, só colar aqui no Zordes, que é muito top, galera. Bom, vamos ver aqui, ela usa ali, é, alguma, ela usa lendária, ela usa lendária, ela usa o cemitério e o mineiro, então eu não ficaria tão triste se não viesse a Bandida, mas viesse o cemitério ou o mineiro, que é uma carta que ela está usando ultimamente, mas a Bandida é a única carta aí, lendária, que ela ainda não tem na conta dela, então a meta é Bandida, galera, então vamos lá, vamos ver aí se a gente consegue ganhar pra Dani Zordes, este, esta carta lendária muito top, que ela tanto quer, galera, então vamos lá, vamos aí, vamos com tudo e vamos abrir alguns baús aqui pra Dani. Bom, vamos começar aqui com um baú grátis, partiu, baú grátis, vamos lá, ouro, mais três mosqueteiras, mais bombardeiro. Cara, imagina um baú grátis ganhar uma quarta lendária nesse momento aí, abrindo pra Dani, cara, que da hora, mano, que ia ser. Ouro, mais ariete de batalha e gigante real, beleza. Gigante real foi bom, né, gigante real foi bom. Bom, vamos lá, vamos abrir aqui o baú da coroa, vamos lá, vamos lá, vamos lá, ouro, mais gemas, mais mini peca, mas goblin com um dardo e canhão e a última carta, é claro, peca, mano, ó, uma boa carta, peca, muito bom. Galera, antes de continuarem abrindo os baús, eu vou pedir aí pra você que não é inscrito no canal ainda, se inscrever aqui no canal, Bruno Clash, muita coisa top pra vocês, então não perca aí, se inscreve, aproveita e já vai deixando o seu like, galera. Bom, vamos lá, vamos continuar abrindo aqui baúzinho pra Dani em busca da bandida, galera. Então vamos lá, vamos abrir aqui um baú gigante, galera, vamos lá, baú gigante, ouro, mais guardas, logo de cara, uma carta épica, os guardas. Vamos lá, golem de gelo, 30, cara, golem de gelo é bom, ela não usa, não tá usando pelo jeito, mas é bom. Servos, beleza, tranquilo, vai, não foi um baú espetacular, beleza, vamos aí, mais um baú gigante, galera, baú gigante aqui, vamos lá. Ouro, 1950, mais clone, ó lá, de novo uma carta épica, agora clone, é, tinha melhores, né, galera. Mas vamos lá, vamos umas duas aí, nossa, torre de bombas, mano, não, não. E a última carta tem que ser boa, gente do céu, mano. Esqueletos, cara, a Dani vai me bater se eu não ganhar uma coisa muito top pra ela, cara, pelo amor de Deus. Por favor, hein, Supercell, por favor, você tá louco. Galera, lembrando aí que eu vou estar ao vivo novamente na quinta-feira na ESPN+, ou no Twitch. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link pra vocês assistirem o torneio de Clash Royale ao vivo às 18h30 na ESPN. Galera, vamos lá, vamos abrir aqui mais um baú, agora o baú mágico, mano. O baú mágico já melhora um pouquinho as coisas, então vamos lá em busca da bandida. Baú mágico, vamos, foi. Ouro mais canhão, meu Deus. Zap, melhorou um pouco, porque eu tô ficando preocupado já, cara, pelo amor de Deus. Vamos lá, mais uma carta aqui, gigante real. 25 gigante real, não é tudo mal, né, mas acho que ela não usa. E a próxima carta aqui, arqueiras. Cara, tem que vir umas épicas aí pra gente ter esperança no final, né. Vamos lá, carta... Carta rara. Fornalha. Cara, tem que vir uma carta épica aí da hora pra gente poder sonhar com uma carta lendária, galera. Seria muito legal mesmo, cara. Vamos lá, então vamos lá. Fornalha. E agora a próxima carta, penúltima carta do baú mágico é... Bola de fogo, cara. 13 bolas de fogo. Não veio carta épica. Provavelmente aí não vai vir lendária. A última carta é épica. Então vamos lá, vamos ver. Carta épica, 4 exércitos de esqueletos. É uma carta boa, mas não veio a lendária que ela tanto quer. Ela quer tanto e não veio uma carta lendária. Bom, graças a Deus aí eu tenho a possibilidade de abrir e ganhar uma carta lendária pra ela nesse baú lendário. Cara, é a única chance, é a última chance pra conseguir alguma coisa pra Dani. Então vamos lá, todo mundo aí nas figas comigo. Comenta aí embaixo o que você quer que ela ganhe nesse baú lendário. O que você acha que ela vai ganhar, que eu vou conseguir trazer pra ela nesse baú lendário. Então vamos lá, todo mundo junto, hein, galera. Todo mundo junto, torcendo pra uma bandida, cara. Seria muito legal, cara. Então vamos lá, vamos todos aí juntos. E é isso daí. Galera, lembrando que aí em abril, a partir do dia 1 de abril, voltam as lives aí, ó. Live pra caramba no canal. Então fica ligado, se inscreve no canal pra não perder. E vamos lá, agora chegou a hora. É o baú lendário, mano. Vamos lá, vamos abrir o baú lendário com toda a força aí e esperar uma bandida, se Deus quiser, moleque. Então vamos lá, baú lendário é agora. Partiu, agora é a hora. Agora é a hora. Vamos, vamos, só vamos. Baú lendário, baú lendário. Partiu, 1, 2, 3 e vai. Mineiro! Lendário é mineiro! Não veio a bandida. Não veio a bandida, mas ganhamos aí uma carta que ela gosta muito, que é o mineiro. Carta lendária pra vocês. Carta lendária pra Dani Zord, o mineiro pra conta dela, beleza. Muito bom aí, começamos a busca pelo mineiro nível 3 pra Dani. Mas, infelizmente, não conseguimos ganhar a bandida pra ela. Será? Será que ela consegue de alguma forma, em algum dia, em algum momento? Bom, vamos ver aí, galera. É isso daí, pelo menos ela conseguiu uma carta que ela tá usando no momento. E que é uma carta que tá muito em alta no Clash Royale. Bom, galera, é isso daí. Vou ficando por aqui. E se você curtiu, já deixa o seu like aqui embaixo. Comenta aqui no canal, comenta nesse vídeo. E é isso daí, galera. Espero que vocês curtam demais o canal Azueira. Já saiu um vídeo hoje, então fica ligado, manos. É isso daí. Um abraço. Tamo junto. Valeu, Dani. Um abraço. Fui! Tchau, tchau.